Sete cruzes Agormando-se em ser pignelo A lenda porque anda com flores de chinelos O pote fez perder a humildade de Kid Lalo Não vejo nenhum bife em ti tu és vitelo Estúpido palanca de Agostinho nunca foste neto No prato em que comes ao mesmo tempo tu costes bis preto Moz recebeu-te com amor então mostra o respeito Nada pra falar então mantenha-te um consquieto Porque te apetece mas não no rap Moz Nunca te falaram mas tu és o wek da dope Majestade uma figa nunca foste um cão de briga Te cansaste da vida? Hang your neck in a robe A dinastia te impala com as agaias Arruma as malas já acabou seu passeio na praia Um gantolove ele kille a track de volta Nem precisam eu e Six a damos esse wek com uma sofa Fita amarela em volta do lixo do teu corpo Inconformado eu arrasto o corpo de volta pro esgoto Vermes devem ser instintos do mapa Não tem chance tu és katana e eu a capa Kak Saka não brinque com o símbolo de uma nação Crack Smoker não daria um pingo da sua atenção Represento isto antes de ouvires rap Hero Six a duas e cento e dois mil e três Falam e não dizem nada Falam, 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 não dizem nada niggas Falam e não dizem nada Falam, 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 não dizem nada niggas Niggas tem cash, niggas tem cell Mas nenhum de vós desafia meu freestyle Espero que o fly já tenha ice a venda Escuta com atenção o meu flow Bate e quebra aqui no elinha de cintro Esse cara não acontece Eu sou Daigo respondendo comentários no face Misas no meu muro, tá seguro? Não há nenhum stress Tua enciclopédia toda cabe no flash Mesmo no ar, com o calor de moço tu viras pipoca Eu tenteiro e confirmo a morte com tiros na cova Cê vai assumir uma ova Talvez meu dedo no teu cu enquanto te mijo na boca Não é que um gajo te faça pouco caso, mas Como é que eu posso considerar-te um bom soldado? Se com o atual estado do teu estado Abandonas pra tentar um golpe de estado noutro estado Protótipo de prodígio Procurando prejuízos Provando protocolar problemas propícios, prospícios You ain't crazy, trust me Pra discutir com todos Pro Evolution nível gay As honey Duas e Sandy 2003 Dudes coesos Minhas mãos nessas tuas dreads Tu de joelhos O pior é que nós andamos aos pares Então pode esperar tudo, menos não te engasgares Tendência feminina Vamos levantar-te a saia Nós deixamos direto o mic em cinzas e não em faia Comparam a ti, palheira isso Não caia Big difference Giant Lion and a Giant Liar Não usa minha bandeira pra essa merda A gente luta E more numa guerra pela mesma Tu não tens fogão pra resistência Listen Isso não é coragem, é inconsequência Nigga General de anos Mis tu fez Weper de unity Outros que não sinto names Sempre um posse em frente Temos mil pés impiedosos Duas e Sandy 2003 General de anos Mis tu fez Weper de unity Outros que não sinto names Sempre um posse em frente Temos mil pés impiedosos Duas e Sandy 2003 Meia palavra Meia palavra Basta Nigga Não mija no meu muro Duas e Sandy Tchau Não mija Não mija Oh, yeah, I'm in here, rapper da mista These fucking niggas over, man Let's go We're about to pop this shit, hero As ruas estão em chamas, real rap is tech nova STs, orthodoxo, got my back, estou com a escola Concete no track, ninguém se mete com a tropa Bootleg, distribui a tape de porta em porta Reescrevendo a história, este aqui é o New Hero Pergunta a alguém sobre mim, é o que eu te sugiro The revolution won't be televised O que tu esperas mais, ela começa with the man in the mirror Saluda, bad guy, atomic, fat boy Digo a chick, win right, baixa meu zip, classic shit Isto é o que querem as tweets, we're making hits Get back, you faggot pit Dois dedos, se me vires na tua zona Dedo máximo pros que fazem mau uso do microfone Anelar, comprometido com game, já longe Põe os cintos dedos na testa, bro, é parte nome Sem anos cumprimentar-me, eu sou uma majestade nessa arte Apesarizadas no boom bap, true raps, messiah Quando há barulho é o que eles ouvem Pontos de exclamação com o vapor da boca Confiado como se eu carregasse o game todo às costas Eu surpreendo quando posto a prova E tu no mic é caso pra dizermos Ah, conta outra Dois dedos no ar por tudo que eu já fiz no palco E nunca me mover quando os tempos modernos gritam alto Eu aqui no canto, triturando beats à moda antiga Obras primas com as gordas limas que tem assim cruzado Criticas mas gostas desta arrogância Dou caminho ao futuro, nutrindo com substância I'm the one who killed bestas com eficácia Prespicácia, minto a correr e jogos dei distância Sem anos cumprimentar-me, eu sou uma majestade nessa arte Da tua top 1 eu faço parte, real rap saludo sempre no mesmo grupo Sem anos cumprimentar-me, eu sou uma majestade nessa arte Da tua top 1 eu faço parte, real rap saludo sempre no mesmo grupo Sem anos cumprimentar-me, eu sou uma majestade nessa arte Da tua top 1 eu faço parte, real rap saludo sempre no mesmo grupo Sem anos cumprimentar-me, eu sou uma majestade nessa arte Da tua top 1 eu faço parte, real rap saludo sempre no mesmo grupo Da tua top 1 eu faço parte, real rap saludo sempre no mesmo grupo Sem anos cumprimentar-me, eu sou uma majestade nessa arte Sem anos cumprimentar-me, eu sou uma majestade nessa arte Sem anos cumprimentar-me, eu sou uma majestade nessa arte Sem anos cumprimentar-me, eu sou uma majestade nessa arte